Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, subscreva-se e deixa o seu like. Hoje estamos aqui com esta figura, MC Warawar, quem nunca viu os vídeos dele, agora tem a oportunidade de ver o grande MC Warawar, um jovem muito convencido, veja. Quando falta beleza, desculpa se te ofendi. Tipo assim, isso vem aqui, ok? Atiminizar algumas manas que não falam lixo. Ah nada, todos os homens são farinhas do mesmo saco. Mana, chegou a ter outro kilo, deixa. Nós podemos ser homens do mesmo saco, mas as nossas belezas são diferentes. Por exemplo, tipo um gajo aqui, eu não quero ofender, né? Eu sei que tu me evita esse tipo de coisa. Ah nada. Esses homens são farinhas do mesmo saco. Sim, somos. Mas lá embaixo, aqui, é muito diferente. Estou a falar aqui, daqui e da beleza, é muito diferente. Por exemplo, como é o MC Warawar, chocolatinho, a minha beleza é diferente. Lá embaixo também é diferente do seu namorado. Então, invita a falar coisas que não são isso. Não gosto. Oi gente, aqui é o MC Warawar, sinta-se cumprimentado. Beleza, me sou? Não é questão de ser orgulhoso, eu espero, mas sim é questão de ser bonito. Nem ser muito fofo, culpado, não sou eu. Bom dia, sinta-se cumprimentado a todos vocês, a todos os colegas, a todas as minhas ex, minhas namoradas, minhas passatempo, sabe como que eu não quero ofender. Vem aqui, MC Warawar, estou hoje aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, partilhe o vídeo e deixe um comentário. E valeu, até a próxima.